Mentiroso! Eu quero aqui reafirmar o que já disse As estradas que estão em andamento As estradas que são fundamentais Terão o meu apoio E queria aqui destacar o meu compromisso Com a estrada que vai até São Pedro dos Crentes Que é um velho sonho de Santa Regina Mentiroso! Não acredite em nada que ele fala Esse cara é mala Esse cara é mala Mentiroso! Não acredite em nada que ele fala Esse cara é mala Esse cara é mala